Bom, e um feito inédito aconteceu em Londrina na última semana. A cooperativa cativa comprou a central Confepar e passa a ser a cooperativa com maior captação de leite no Paraná. Seja no campo ou na cidade, nas fábricas ou nas prateleiras do supermercado, o leite faz parte do dia a dia de todo mundo. No Paraná, a produção de leite é um setor importante da economia, gerando emprego e renda. E agora de forma oficial, a cativa, uma das maiores indústrias de laticínios do estado do Paraná, anunciou a compra da Confepar. É a primeira vez na história que uma cooperativa singular adquire uma cooperativa central e os valores chegam a 30 milhões de reais. Com isso, a indústria vai aumentar ainda mais sua produção. A expectativa é dobrar o volume diário até o final do ano, tanto para consumo interno como para fora do país. Nós não só estamos em todo o território brasileiro, mas estamos fora do Brasil também. Nós somos habilitados a exportar para mais de 30 países. Então, nós estamos conscientes do que nós temos que fazer. Já estamos no norte e nordeste vendendo leite em pó. Essa semana passada, nós fizemos uma parceria grande lá no Pará de venda de leite em pó. Então, a gente vai fortalecer muito a nossa marca e vocês vão ver o lançamento de novos produtos em breve. O sucesso das cooperativas reflete nos números e em boas perspectivas para o setor nos próximos anos. Em 2015, as cooperativas faturavam 50 bilhões. E daí as cooperativas em conjunto, reunidas, em vez de nós fazermos um outro planejamento de 5 anos, nós fizemos um planejamento para dobrar. Então, o PRC 100 é chegar a 100 bilhões. O PRC 100 é chegar a 100 bilhões.